França e Reino Unido apelaram esta segunda-feira ao que definiram como o sentido de liderança da parte de Aung San Suu Kyi. A Europa deseja o fim da violência contra os muçulmanos rohingya no estado birmanês de Rakhine. Para as Nações Unidas, o que está a acontecer em Mianmar, a antiga Birmânia, tem um nome. Limpeza étnica. É realmente bárbaro o que está a acontecer aos rohingyas, sem dúvida. E claro, terão de ser Do Su e Aung San Suu Kyi a mostrar o caminho e tentar impor a vontade dela aos militares. Aung San Suu Kyi, conselheira de Estado e líder de facto do governo, faltou a 72ª sessão regular das Nações Unidas. Para David Miliband, o Comitê Internacional de Resgate, a ONU deve ser firme. É muito importante que este problema não se centre apenas numa pessoa. É importante que durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque, haja uma só mensagem. A de que o respeito pelos direitos humanos e pelas minorias é essencial para que haja ajuda humanitária. São normas a seguir por Mianmar, mas também por todos os outros países. O contexto interno de um país não pode sufocar os direitos humanos. Esta segunda-feira chegaram ao Bangladesh mais refugiados, que afirmam ter sido o alvo de violência e pilhagens. A mais recente onda de violência em Mianmar começou no final de agosto, quando os rebeldes rohingya atacaram esquadras da polícia e um complexo militar. Morreram 12 pessoas. Morreram 12 pessoas.